Sabe, andei pensando em você Andei pensando na gente Que louco podia ser Baby, não sei sofrer por vontade E a realidade é que eu tô louca pra te ter Desde que eu te vi, nunca me esqueci Eu sempre vi a gente levar pro samba Seu jeito de sorrir, não deixa mentir E isso tá com cara que não vai prestar A gente sabe que desde sempre Você também tem curiosidade Mente se você já tem algum plano pra mais tarde Quem sabe, trombo você Sem novidade, é que isso ia acontecer Um dia cedo ou tarde O jeito que eu te olho tem um quê de sacanagem Encare que eu quero ver Só você não percebeu Que quem ganhou fui eu E você nem precisou jogar Eu tenho um plano aqui Nem pense em resistir Hoje só acaba quando amanhã chegar Desde que eu te vi, nunca me esqueci Eu sempre vi a gente levar pro samba Seu jeito de sorrir, não deixa mentir E isso tá com cara que não vai prestar A gente sabe que desde sempre Você também tem curiosidade Mente se você já tem algum plano pra mais tarde Quem sabe, trombo você Sem novidade, é que isso ia acontecer Um dia cedo ou tarde O jeito que eu te olho tem um quê de sacanagem O jeito que eu te olho tem um quê de sacanagem Encare que eu quero ver A gente sabe que desde sempre Você também tem curiosidade Mente se você já tem curiosidade Mas se você já tem algum plano pra mais tarde Quem sabe, trombo você Sem novidade, é que isso ia acontecer Um dia cedo ou tarde O jeito que eu te olho tem um quê de sacanagem Encare que eu quero ver Encare que eu quero ver Em morrer Ou em morrer Ou em morrer O jeito que eu tolou Em morrer O jeito que eu tô com cereja A CIDADE NO BRASIL